Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para compartilhar aí com vocês com relação a esse sistema solar off-grid. É o primeiro sistema que estou montando. Apesar de ter uma certa noção na elétrica e na eletrônica, eu já passei em certos perrengues aqui. E agora, neste momento, e especificamente, o vídeo é sobre esse cara aqui, o balanceador-equalizador de bateria. Eu já fiz um vídeo dele e esse vídeo aqui, eu quero falar para vocês que eu acabei queimando esse balanceador-equalizador de bateria. Mediante a última modificação que fiz no meu sistema, que foi trocar esses fios aqui. É um fio mais apropriado, um fio mais esperso de 35 milímetros. Eu comprei esse fio em conjunto com o inversor. Ainda vou trocar esse aqui do meio. E no dia que eu troquei, eu liguei só o positivo pelo disjuntor, passando pelo disjuntor. E o negativo eu deixei direto. E aqui, em paralelo com a entrada do inversor, eu tenho um capacitor que eu montei. Eu também fiz um vídeo dele. Tem o cooler e tinha o balanceador, né? O positivo e negativo aqui. Porque desligando o disjuntor, como estava anteriormente, com o fio de 16, desligava os dois polos e o balanceador, esse fio branco, ficava meio sem nenhum problema, né? Mas como eu deixei o negativo direto e, com isso, né? Fez alimentar o balanceador pelo negativo. O meio dele estava ligado na série das baterias. E com o disjuntor desligado, ele alimentou o positivo. Na hora que ele alimentou o positivo, quando eu liguei o negativo, né? Mesmo tendo esse disjuntor desligado, ele acabou carregando o capacitor, alimentando o inversor e ligando o fio aqui do cooler, né? E com isso foi basicamente um retorno onde veio queimar o mesmo. Então, na utilização desse aparelho, é interessante desligar primeiramente ele, né? Para se ligar novamente. O ideal é que ele fique diretamente em paralelo com a bateria. O outro que eu já até comprei no AliExpress, entre outros aparelhos, né? Como um Sonoff, eu comprei um barramento mini compacto, né? Estou esperando chegar. O outro chegou bem rápido, né? E esse aparelho é muito útil para utilizar nesse sistema, que utiliza duas baterias de 12 volts, né? Nesse caso aqui é 24, para ter a tensão iguais nas mesmas. E com relação aos vídeos anteriores, neste momento está sem o balanceador. Eu troquei esses fios aqui, né? Ainda vou estar fazendo uma modificação nesse disjuntor, porque a princípio eu comprei errado, né? Porque esse controlador é 60A. Esse disjuntor é DC, ele também tem posição de entrada e de saída. E por ser 63A e eu conseguir, assim, atingir 50, 60A, né? Ele estava acabando causando na resistência, porque antes estava ligado de um lado aqui, no positivo e negativo. E por ter essa certa resistência e aquecer aqui, eu liguei os dois fios, né? Unir os dois polos do disjuntor para ele trabalhar em paralelo, né? Somando aqui esses 63A. E por que que eu fiz assim? Porque eu utilizo a proteção do controlador e o controlador corta pelo negativo. Então pessoal, mediante esse fato que aconteceu comigo e acabou queimando o balanceador, agora estou estudando aqui para ligar o novo que vai chegar, né? Mas pelo que eu vi, o ideal mesmo seria deixar ele ligado direto à bateria, né? O positivo, o meio aqui da série, né? E o negativo. Mas como eu comprei o barramento, eu ainda também não sei aonde que eu vou ligar esse barramento. Provavelmente eu devo ligar ele aqui, né? Que esse fio preto e branco, ele fica em paralelo aqui, ó. Com as baterias, fica sempre ligado, né? Mesmo que eu desligue o controlador, ele vai ficar alimentado, mas eu devo também colocar um fusível, né? Nesse barramento. O barramento vai alimentar a questão de proteção e automação do sistema, alimentar o cooler. Talvez eu ligue esse balanceador no barramento, mas provavelmente eu também devo colocar uma lâmpada ou um fusível aqui nesse fio branco, né? O que vai no meio. Um fusível aí de 3 ou 5A. E eu também tenho a opção de deixar ligado como estava ligado aqui antes, né? Agora nesse momento está o capacitor. O ideal mesmo é ter o capacitor ligado aqui à entrada do inversor. Esse fio fininho aqui é do cooler, né? Mas aqui, caso eu desligue esse disjuntor, ou dê algum curto aqui, né? Ele vai desligar todo o sistema de automação, né? E aqui não. Desligando aqui, eu posso desligar aqui o disjuntor, vai desligar o inversor, mas todo esse sistema aqui ainda vai continuar funcionando. Então, pessoal, pelo que eu vejo aí na internet, as pessoas que têm sistema solar off-grid, tem uma parede com uma porrada de fiação, aparelho, tudo espalhado, né? Aqui, basicamente, não deixa de ser, né? Porém, está bem compacto. E aqui eu tenho toda a situação de proteção, automação, comando de voz, proteção na energia da rua. Ele também liga automaticamente quando falta energia, né? Também é programado para ligar e desligar pelo horário, utilizando esse sonoff modificado. Então, esse aí é meu sistema. Então, pessoal, eu consegui quebrar para ver os componentes da placa, né? Tenho uma ideia aí de como funciona. Mas do jeito que eu quebrei aqui, a grosso modo, vários componentes ficaram presos nessa massa plástica, né? E aqui, ó, na placa, dá para ter uma ideia, né? Aparentemente, o curto foi desse lado, do positivo. E dá a entender que os dois lados são iguais, né? Mas, porém, deve ter uma regulagem aqui para equilibrar e balancear as baterias. Uma plaquinha bem feita, né? E poderia ter essa proteção, contra esse curto, né? Ela tem, a princípio, três capacitores. Esse maior, que fica em paralelo aí com o positivo e negativo, e dois menores aqui, que acabou sendo removido na hora que eu desmontei esse circuito. Então, pessoal, eu vou fazer uma pequena demonstração aqui, via comando de voz, né? Utilizando o sonoff. Então, o sistema está ligado, né? Eu vou perguntar aqui para o aplicativo, né? Ok, Google. A energia solar está ligada? Energia solar está ligada. E pela automação que eu fiz aqui, ó, eu vou desligar e ligar pelo comando de voz. O inversor vai se permanecer ligado, ó. Ok, Google. Desligar a energia solar. Olha lá, já desligou. O inversor se permanece ligado. Eu vou falar agora para ligar. Ok, Google. Ligar a energia solar. Olha lá, já ligou. Ligando a energia solar. Já trocou. E é isso aí. Então, é isso aí, rapaziada. Que eu tenho para mostrar e compartilhar com vocês. Link desse produto, entre outros vídeos que fiz, vai estar aqui abaixo na descrição. Valeu, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau, tchau.